Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, no Clash Royale hoje vamos abrir estes lindos e maravilhosos baús que estamos aqui de boas, ó Temos um baú super mágico, três baús mágicos, temos o baú da coroa, temos este lindo e maravilhoso baú da missão E temos também o baú do clã para abrir, galera Então a gente tem todos os melhores baús do jogo para a gente abrir na conta da Cíntia Para quem não conhece a Cíntia, se você não acompanha a live, acompanha aí para vocês ficarem ligados Ela está sempre jogando com a gente e carregando a gente no Fortnite Se você ainda não viu, tem até vídeo aí no canal recentemente Dá uma olhada Estamos aqui então hoje para abrir na conta dela estes lindos baús, galera Vamos ver se a gente dá sorte para ela Porque ela me falou o seguinte, eu quero muito a nova carta lendária O Arqueiro Mágico, mano E eu falei, ok, vou pegar Mas eu vou pensar se, por acaso, vem no baú do Relendário Vai que aparece entre ela e um Spark, mano Eu acho que é melhor a gente pegar um Spark O que vocês acham? Vamos ver Já comenta aí se vocês acham que eu vou trollar ou não E também não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você é novo, galera Lembrando que a gente está fazendo live de segunda a sexta Entre oito e meia, nove horas aqui no canal Tanto na Twitch quanto no YouTube E também sábado e domingo pode ser que role live Então sempre ative as notificações para você receber os vídeos e também as lives Beleza? Então vamos lá, galera Sem mais enrolação, vamos começar pelo baú da coroa Que é o baúzinho mais fraco Que é o que menos tem chance de vir lendária Já pensei que a gente ia começar ganhando uma lendária agora Aí já ia ser muita sorte, mano Beleza? Um balãozinho aqui para ela Eu vou abrir o baú do clã, mano Se bem que o baú do clã eu tirei bastante lendária já ultimamente, mano Mas vamos lá, vamos abrir o baú do clã aqui, ó Vamos ver Conforme o que vem aqui a gente sabe se vai vir lendária ou não Vamos ver Não vai vir lendária não Não vai não Oh, sim Você não veio lendária, hein Puta vida Parece que a lendária no baú No baú do clã só vem quando eu estou jogando, mano Eu que dou sorte no baú do clã ali Para quando eu abro na minha conta Eu acho que o jogo já sabe E aí ele bota uma lendarazinha lá para nós Vamos lá agora um baúzinho mágico Bombardeiro Ó, o corredor que eu estava usando Ela quer botar para o nível 11 aí, nível máximo Falta só mais 500, mano Meu Deus do céu, Berg A galera lá no meu clã ultimamente está pedindo muito corredor, galera Vocês não... Tem noção, mano Eu nem estava prestando atenção, velho Eu nem me liguei Que que... Mano Como assim, velho Primeira lendarazinha aqui no vídeo para vocês Num baúzinho mágico Vamos ver se a gente tira o arqueiro já para ela aqui de primeiro, hein Ok, Lenhador Lenhador, não era bem você que a gente queria, né, meu querido Né, né, meu querido Ó, a gente já ganhou uma lendária A gente vai ganhar uma lendária no baú super mágico A não ser que a gente tenha muito azar A gente vai ganhar um baú super mágico E tem o baú do rei lendário também Então pelo menos três lendárias eu acho que já estão garantidas Vamos ver se a gente tira mais lendária nesse baú mágico aqui Ah, dois, mano Dois não... É, aí você lasca o pai, né Pô, quando vem... Primeira carta do baú vem duas gangues Aí o cara está na... Aí está na Disney, mano Aí lascou, velho Vamos abrir esse último baú mágico aqui dela 1320 Esqueletinhos Hum... Isso aqui tem cara de lendária, hein Essa daqui tem cara de lendária, hein Essa daqui tem cara de lendária, meu querido amigo Mais uma lendáriazinha aqui pra... Eu, Cintia, na moral Quando você quiser que eu abra os seus baús Você pode me dar Porque eu, olha Vai ter sorte assim, meu parceiro Agora vai ser arqueiro mágico Confia no que eu estou falando Nossa Veio o arqueiro mágico Depois que ele morreu Vocês entenderam? Foi uma piada em merda, né Desculpa, galera Essa piada foi bem merda Meu Deus Vamos lá Vamos abrir o quê? Eu vou abrir o primeiro do... Do... Do Rei Lendário, mano Eu vou abrir o primeiro do Rei Lendário Nossa, ela já tem um monte aqui, ó Um monte de recompensas já pra coletar, velho Nossa senhora Aposto do balco que ela vier Ela já vai completar direto também, se duvidar Vamos começar pelo Rei Lendário Porque a gente vai escolher as cartas E a gente sabe que nele vai vir Lendário, entendeu? Então Não tem muito segredo a gente ficar enrolando pra abrir ele Vamos lá Ah... Cintia Entre essas duas cartas, a melhor é morteiro, né A gente sabe... A gente sabe disso Vamos botar um morteirinha na tua conta Essas duas aqui Bom, a melhor Gigante real, com certeza Vamos lá Espírito de gelo e esqueletinho Esqueletinho é a melhor Sem dúvida Cintia, só tô escolhendo as melhores cartas pra você, hein Depois você me agradece com o seu like no vídeo aí, hein Cintia Oxi, maia Vamos de venenão Tem que dar um up nesse veneno aí que tá meio chuchelento Vamos de fornalha Porque eu odeio fornalha, é muito chato Eu acho uma carta desgramada de chata Ô, Cintia Um ruim, mano Ah, vou pegar tronco pra ela, né Lava round Pô, já zoei, coitado Já peguei os piores cartas No baú E ainda vou pegar um lava round Pela, é sacanagem, mano Na moral, galera Já deixa o like aí Só pra... Só pra gente... Vamos bater mil likes Só pra ela ficar feliz também Que eu abri o baú dela E peguei as melhores cartas pra ela Olha só Olha isso aqui As melhores cartas Mano Meu Deus do céu, velho Vamos coletar tudo aqui pra tu Caraca Olha Cara, ela ganha muito gigante, mano Só porque ela não usa gigante Ela ganha gigante pra caramba É incrível, né, mano Nossa Olha Já tá quase na metade do baú já, mano Maldita, velho E agora pra finalizar Vamos abrir o baú super mágico dela aqui Vamos ver Mano Na moral, ela não vai conseguir Não é possível, velho Que ela não vai conseguir tirar o... O arqueiro mágico, mano Na moral mesmo Goblins lanceiros Máquina voadora Cura Nossa senhora Cura, velho Meu Deus do céu, Berg Quem que usa cura em pleno século 2021, velho Nossa Olha quanta horda que veio Meu Deus Que delícia, velho Veio Nossa senhora Que delícia de horda E vai vir A próxima já é lendária, mano A próxima carta já é lendária Será que a gente vai tirar o mago arqueiro pra ela? O mago arqueiro Da onde que eu tirei isso, mano? Meu Deus Mago arqueiro Tô doidão Arqueiro mágico, mano Iiii 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 Baú do rei lendário Que eu escolhi as cards Tava melhor que esse baú aqui Meu Deus do céu Olha isso, mano Olha isso Cura e clone, velho Nossa E aí é judiação, mano Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o doidão no like Que é nóis Uh